A programação em comemoração aos 45 anos da Jornada Jovem em Francisco Beltrão iniciou na celebração da missa na Concatedral durante a noite do último sábado. De lá, todos seguiram para o Salão Paroquial Pedro Granzotto, que fica ao lado. A confraternização reuniu JJs de todas as idades para relembrar e festejar o aniversário do grupo. Pessoas como o seu José, que participou da primeira jornada em 1975, quando ele tinha 20 anos. Hoje, com 64, lembra os benefícios da escolha feita há mais de 40 anos. Para mim foi duas coisas bem importantes, a formação da minha personalidade e criar uma persistência de vida. Me ajudou muito, foi uma alavanca para a minha vida. A Jornada Jovem foi trazida aqui para Francisco Beltrão em 1975, através de uma iniciativa de um casal de amigos que fez a primeira jornada em Laje, Santa Catarina. A partir daí, ela só expandiu e hoje está presente em seis estados do Brasil. O Itamar e a Ledir foram os responsáveis em implantar aqui o modelo que só existia em Santa Catarina. A gente foi trazido de lá porque nós éramos líderes lá, eu e o Itamar, éramos líderes de jovens lá. Fomos escolhidos pelos missionários capuchinhos para trabalharmos aqui. E aí a gente começou o trabalho com a juventude também aqui em Francisco Beltrão, os grupos de jovens. E aí surgiu a ideia, colocamos a nossa experiência de lá e houve a ideia de fazer esse trabalho, trazer esse trabalho com a juventude e a jornada jovem para cá. Nós dois viemos morar em Beltrão e encontramos uma juventude maravilhosa e percebemos que aqui a jornada cairia muito bem. Ou seja, o dia que fez um ano que nós morávamos em Beltrão, saiu a primeira jornada aqui de Beltrão com sucesso estrondoso e não parou mais. A jornada jovem é um movimento católico com o objetivo de levar o jovem a redescobrir o sentido da vida, adquirir o conhecimento de Jesus Cristo e fazer-se atuante na igreja. Constantemente, o movimento realiza encontro com novos jovens e grupos de toda a região. Ela tem ajudado muito as famílias, o jovem e ela está muito aceita pelos jovens onde a gente passa. É uma semente que foi plantada e está dando muitos frutos então à jornada jovem.